Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo arahá, assim ouvi. Bicos O abençoado ensinou a vida santa, não baseada em tradição, mas com o propósito do conhecimento direto e da completa compreensão, conduzindo a Nibana. Este é o caminho trilhado pelos eminentes, grandes sábios, aqueles que seguem esse caminho, tal como ensinado pelo abençoado, dando atenção às instruções do Mestre, darão fim ao sofrimento. Mestre 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 Mestre